3 3 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 E também, já vai se inscrevendo. Cair na minha mãe, tem que dar um ruim. Eu não morro aqui. Aqui do lado. Porque... Já cheguei mérdia, cara. E eu não posso mais rir, mano. Eu não posso mais rir. Eu não posso mais rir. Devemos. Maravilha. 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 Ah, vou ser legal, cara, porque vou mergadinho. Olha onde está batido. Ah, nossa. Ah, nossa. Ah, nossa, mano, sou tão bom, velho. Eu acho que eu sou melhor que ele, velho. Melhor que o melhor jogador do... Eu queria entrar para lá, ó, demais. É o meu sonho. É o meu sonho, cara. Eu sou a criança que eu fui fora, mano. Muito ruim. Eu sou o meu sonho. 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 Eu não sei o que eu faço, velho. Eu sou o meu sonho. Eu sou o meu sonho. Eu sou o meu sonho. Mas não é isso, velho. É isso aí. Hum, nossa, velho, eu acho que eu vou mandar esse vídeo lá pra escolarar lá da Naut. Ó, tá calibrado assim, calibrado pra escarpar, mano. Ai, 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 que escarpa, que delícia, mano. Tá doido. Tá doido, vai, velho. Ô, velho, que merda, mano, não tá subindo o capa, velho. Tá matando esse cara no facão, só de raiva. Volta aqui, ei, bote. Tem que ter uma granada ali na frente. Vai, mãe. Qual é a entrada do bote? Preta. Vai, tá aqui, seu bote, vida preta. Sua boca, vai. Mãe, mãe, é muito chato, velho. Olha. Ai, minha mãe, não deixa eu falar um videozinho, mano. O Pedro tá aqui, mano. Escarna o meu bão, 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 aí, mano. Olha o capa. Tô, tôt, tôt, tôt. Tô, tôt, tôt, tôt. O que é que você quer? É só o boot, mano. Tá adianta pegar o mestre. Não é nessa temporada que eu peguei o mestre, tá, mano? Peguei o mestre não nessa temporada, nem na outra temporada passada. Mas duas eu já peguei o mestre, mano. Mas não nessas duas últimas aqui. Peguei o mestre. Peguei o mestre, mano. Ele não era o bebê, mano? Ele não era o bebê, mano. Ele morreu na outra. Cadeando de bebê, não era em todos os botes. Vai, não é muito, mano. Ninguém vai, frita, eu não vai. O Brasil, que merda Onde eu, o Brasil? Hum, W Será que eu pego? Será que eu pego? Peguei Se eu moro, é por causa da W, se eu mato Sinceramente Imagina eu morro Nossa, eu nunca pego mais para o Faro Cara, o que vocês aí estão achando que uma criança é tão boa, mano? Porque eu não tenho ninguém melhor Tipo, melhor que uma criança Eu sou melhor que dois adultos, mano Ou mais, velho Não fui fora Ah, parada Acho que eu estou de AW agora, mano Vou fazer mais metadinha aqui Queria outra AW, mano Fala com duas AW Oh, equilíbria Não só É uma merda Então,omi Oh, sei Leita Mole Eu gosto bastante dessa grama, mas cara, velho, eu amo. Ducatez na água, tchau, filho. Quero ver os abusos no corpo, mano. Cadê esses caras? Olha, tô comendo, tô correndo no meu garoto. Mano, cadê esse trope? Cê tá duro, mano. Mano, tá travando, mano, tá travando. Olha o lanche! Olha o lanche, mocha! Crenas. Ih, desculpa pra quem gosta de aderir. Mas eu peguei um lanche, não vai ter caro pra ninguém. Vou matar o último aqui. É boche, ó. Quer ver o lanche, ó? Olha o lanche. Que merda de lanche, ó. Olha o lanche, olha o lanche! Olha o lanche, olha o lanche! Não, 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 não. Eu não sei jogar de lanche, véi. Sou muito ruim no lanche. Gente, mano, como que eu errei essas três balas, véi? Mano. Não sei jogar de lanche, mano. Seriamente. Ih, meu celular é uma bosta indo por cima. Sai daqui, bocal! Cara, eu queria entrar tanto pra lá, mano. Não sou, véi. Eu sou a criança do Free Fire, mano. Eu já jogo só versus quad, véi. Só versus... Nossa, véi. Só versus cinquenta, mano. Ai, eu! Só versus cinquenta! Não, eu já tô jogando só versus cinquenta, véi. Não, mas... Se eu pôr assim, mais personalizada, todo mundo vem roxando em mim, véi. Eu não vou... Eu acho, né? Véi, que eu não vou roxando em mim, mãe. Não é outra. Nem, 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 não sei. Todo mundo vem no suco assim, assim, claro em mim. Sem claro em suco, véi. Plim, 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 plim! Vou matar todo mundo. Ah! Quero matar o último D.A.W. Que eu peguei a mostrar pra vocês, porque eu só vou dar lá. Ó! Cadê? Passa ali, passa! Pum! 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 Que? Mano, é possível, velho. Ó! Eu já tô zoando, ó. Quer ver, ó? Aai! Mano, eu sou muito bom. Tipo, sem cara pra... Mano, mas eu sou bastante bom hoje no dia dado, mano. Não tão tão bom, mano, mas, né, faz o que? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. E valeu, foi, tchau.